Indígenas da comunidade Guarani-Caiová, no Mato Grosso do Sul, denunciam avanço de fazendeiros no território protegido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. De acordo com a comunidade Guarani-Caiová, o proprietário da fazenda Remanso II tem diminuído a distância da cerca para a escola da comunidade, chegando a menos de 50 metros. Com isso, o prédio da instituição de ensino tem perdido espaço para plantações de soja e milho. Os indígenas do território Guirarocá denunciam que o uso de agrotóxicos nas lavouras tem deixado os moradores da comunidade doentes e lideranças da aldeia já fizeram várias denúncias para órgãos nacionais e internacionais. Em 2019, a comunidade foi envenenada por uma nuvem de pesticida e cal, o que fez com que os moradores tivessem quadros de náusea, diarreia e fortes dores de cabeça e animais morressem envenenados. São mais de 20 famílias que vivem na aldeia da comunidade Guarani-Caiová, em uma área de apenas 55 hectares, uma parcela dos 11 mil hectares delimitados pela FUNAI e declarados como de ocupação tradicional indígena pelo Ministério da Justiça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A reforma agrária é um tema de grande importância para a sociedade brasileira com reflexos diretos na produção de alimentos saudáveis e no desenvolvimento do campo. E para que o tema se torne prioridade do governo brasileiro, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, apresentou proposta para que isso seja abordado no plano plurianual referente ao período de 2024 a 2027. A proposta deve ser votada para todos os cidadãos na plataforma Brasil Participativo. E para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, eu converso agora com a Seres Radish, da Direção Nacional do MST. Boa noite, Seres, seja bem-vinda aqui no seu jornal, tudo bom? Boa noite, boa noite a todos e todas. Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Seres, participação na sociedade é bem importante, né? Como que vai funcionar essa plataforma? Até quando ela fica no ar? Conta aqui pra gente. Bom, esse é um esforço do governo federal em tornar mais participativa essa discussão acerca do que é prioridade para o povo brasileiro em relação à questão da definição estratégica do orçamento para o próximo período. Então, a partir do debate que está sendo realizado em todas as capitais do Brasil com o PPA Participativo e também a partir dessa plataforma que está no gov.br barra Brasil Participativo, a gente pode trazer propostas ou mesmo validar propostas que o governo traz como prioritárias para investimentos no próximo período. Até o dia 14 de julho, as propostas podem ser feitas, podem ser votadas e podem ser compartilhadas para aumentar, assim, o alcance de cada proposta dentro dos grandes temas que a gente entende como prioritários. E, Seres, a partir do momento, então, do 14 de julho, quais serão os próximos passos? Como é que vocês vão fazer para pautá-la, inseri-la no PPA? Bom, esse é um debate permanente nosso do movimento para a sociedade brasileira, então, independente do alcance que a gente possa ter, mas é fundamental, é claro, essa visibilidade que a gente pretende ter com a votação na forma, a gente vai seguir a partir do 14 de julho, pautando junto do governo, seja pelos ministérios, seja por meio do INCRA e pela própria presidência da República, pautando a reforma agrária. Então, é importante esse passo para a gente discutir com a sociedade as prioridades e entender que a reforma agrária, que se efetive inclusive políticas estratégicas para o governo, como combate à fome, a construção da agroecologia e da soberania alimentar no nosso país, é fundamental que a reforma agrária também esteja inserida nesse processo. Então, fim dado esse momento da consulta popular, a gente seguramente vai seguir debatendo isso junto da sociedade e do governo. Bom, falando em reforma agrária, Séris, quais são os principais objetivos e demandas do MST em relação a ela? Acho que a Séris não me escutou. Você consegue me escutar, Séris? Agora sim, vou refazer a pergunta. A gente estava falando sobre a questão da reforma agrária, então aproveito e pego o gancho. Gostaria que você falasse os principais objetivos e demandas do MST em relação a ela, a reforma agrária. Bom, a reforma agrária é uma questão estrutural para o desenvolvimento do nosso país, como eu disse, para o enfrentamento à fome, para o desenvolvimento de um campo mais justo, igualitário e soberano. Então, é claro que ela tem esse papel de democratizar o direito do acesso à terra. Hoje, por exemplo, são mais de 70 mil famílias que estão acampadas aguardando o processo da regularização fundiária, mas ela também cumpre com um papel fundamental no desenvolvimento do campo brasileiro e, obviamente, no desenvolvimento do Brasil. Então, a reforma agrária é um mecanismo, uma política pública estruturante que pode fazer o enfrentamento às desigualdades, à fome, mas pode também gerar muita prosperidade no campo com a efetivação de políticas públicas também de educação, de cultura, de saúde, de infraestrutura, de tecnologias, de desenvolvimento agroindustrial. Então, a gente tem esse entendimento de que a reforma agrária, além de ser um conceito amplo, ela é uma ação fundante para a gente construir um campo mais justo no Brasil e, determinantemente, também, ao prosperar e ao fazer prosperar a agricultura familiar, a produção de alimentos saudáveis e a agroecologia, a gente também, certamente, vai fazer prosperar e desenvolver o Brasil como um todo. Perfeito, Séris. Obrigada, Gil, mais uma vez pela participação de vocês aqui no seu jornal. Um bom final de semana e até a próxima. Obrigada, igualmente. Legenda Adriana Zanotto E relatórios da Agência Brasileira de Inteligência apontam o nome de pelo menos cinco pessoas suspeitas de articular os atos violentos que depredaram os prédios dos três poderes do dia 8 de janeiro de 2023. Os relatórios da Agência Brasileira de Inteligência foram obtidos pelo jornal O Globo. Os documentos apontam que, entre os incitadores, estavam representantes do agronegócio e militares da reserva. Um dos grupos investigados pela ABIN é o Movimento Brasil Verde e Amarelo, composto por produtores rurais. Entre as ações do grupo estão o apoio a bloqueios de caminhoneiros em novembro, logo após os resultados das eleições. Também foram encontrados indícios de participação de militares da reserva do grupo denominado Boinas Vermelhas. Foram identificados como líderes do movimento o presidente da APROSOJA, Antônio Galvão, o produtor rural e advogado Jefferson da Rocha, o militar da reserva Marcelo Soares Correia, Simão Albino, organizador de viagem de extremistas de Campinas para Brasília, e Ana Paula Azevedo, que gravou vídeos com frases como tomar o poder de assalto durante as invasões.